Então, Marotecho, antes de começar esse vídeo, mano, o link da Skate dos Sonhos tá aqui na descrição, o primeiro link, e também o link do nosso site tá aqui na descrição, então clique e vai lá, né, hein, garanta. Rapaziada, vai lá no site da Skate dos Sonhos, use nosso cupom WBEC2021, garanta o descontão da hora lá pra vocês, mano, só produto de qualidade. E não esqueça, mano, arrebenta assim, ó, o like, mano, arrebenta o like, mano, porque esse vídeo tá muito foda, tá muito foda. Tá muito foda. Tá muito foda, tá muito foda, tá muito foda. Ô mano, dê como sai da caixa aí, mano, a minha manda as fritizinhas. Ô, não, não sai, não sai, não sai, valeu, mano. Ô mano, quero mandar as fritizinhas, não vai me atrapalhar, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.